A CIDADE NO BRASIL Quem diria em um pré-candidato? O deputado Otaviano ainda tem a confiança do partido pra seguir candidato a governador? Tem a minha confiança, mas principalmente tem a confiança do governador. Você acha que vai salvar o jornal assim? Deixando de publicar aquilo que interessa pro público? A minha meta é que isso aqui traga receita pro jornal. Você que tá aqui há mais tempo, você acha que corre o risco de um dia a gente chegar aqui e de repente... A crise do segmento todo, não é? Os números já estão definidos e eu vou mandar um e-mail até o final do dia pra todos vocês. Espera aí. Bora, 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 circulando. Pode cair não, vai. Você tem a pista da travesti. Eu tô seguindo uma pista que envolve a polícia, mas eu realmente preciso me organizar. Que porra você tá fazendo aqui? Sai da nossa frente, seu merda, indígena! O que foi que aconteceu? Eu ia tentando te ligar, pô. Como é que vai ficar sua credibilidade se alguém descobre seu esquema com o Otaviano? Mas algumas coisas vocês nunca vão conseguir mudar, por mais que vocês queiram. Eu... 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 Eu...